aqui ó porque eu gosto de criar a galinha brama ó galinha grande bonita aí ó não briga todo mundo come sossegado do seu coxinho harmonia pra mim uma das melhores raças pra se criar pra galinha de grande porte além da beleza das penas as pernas são tudo franca nova aquele último de jão galo um pouquinho mais velho restam tudo irmão aquela firme lá do outro lado direito essas três estilos e um frango também então ficou duas franques três frango e um frango irmão galo de outra família que eu vou ter que dar um jeito de vender ele também para não misturar o sangue essa cinza já tá cantando para botar cinco meses são precoce essa branquinha tá um pouco menor talvez demora mais um pouquinho e a cara também logo logo tá tá botando aí ó sem briga e o cegar galinha calma e bonita olha assim e as bramas aí a tem mais um aqui COCON cerebral Brava! Olha! Maravilha!